Música O primeiro projeto analisado pelos deputados na sessão desta quinta é para proibir ações de telemarketing para venda de produtos ou adesão a serviços com disparo massivo de chamadas ou mensagens por meio de programas de dados automáticos. Empresas que descumprirem a norma podem ser multadas e os serviços ou produtos adquiridos pelo consumidor por estes meios serão considerados nulos. O projeto dos deputados Alan Lopes, Felipe Soares, Atila Nunes e Fábio Silva foi aprovado e segue para a análise do governador. Ninguém aguenta mais tantas ligações inconvenientes, essas ligações automáticas. Aí a gente tem que levar para as pessoas que estão trabalhando. A pessoa não para o trabalho dela para atender uma ligação, achando que é alguma coisa urgente, alguém na família passando mal, quando vai ver, são ligações eletrônicas tentando ofertar produtos. E aí, em terceiro grau, você tem um problema com os idosos. Muitos idosos caindo em golpes por conta dessas ligações automáticas que só infernizam a vida da população. Clubes e outras entidades esportivas com sede no Rio, que tenham atletas até 18 anos de idade registrados em federação, deverão exigir desses alunos comprovantes de matrícula e frequência escolar. O projeto do deputado Filipinho Raves e da deputada Índia Armelal prevê uma frequência mínima de 75% para que esses alunos possam manter o registro nas federações. Os locais que descumprirem essa norma poderão ser multados. Esse projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. Pode ser criada no Rio a Semana Estadual do Lixo Zero, que deve ser comemorada na última semana do mês de outubro. O objetivo da proposta da deputada Marta Rocha é que sejam realizadas ações educativas para conscientizar a população sobre o descarte correto do lixo produzido, além do destino de resíduos sólidos para reciclagem. O projeto recebeu três emendas e retorna para a análise das comissões. Empresas que realizarem ações favoráveis à inclusão de idosos no mercado de trabalho podem receber o selo Empresa Parceira da Terceira Idade. A proposta do deputado Márcio Canella quer estimular a abertura de vagas de trabalho tanto para pessoas idosas como para pessoas com idade a partir de 50 anos, que muitas vezes têm dificuldades para conseguir emprego, mesmo sendo produtivas e saudáveis. O projeto foi aprovado em primeira discussão. Analisada a proposta da deputada Tia Ju, que determina a realização de rastreamento e testes genéticos para detecção precoce de câncer em pessoas a partir de 35 anos, terão prioridade nos exames familiares até terceiro grau de pacientes com câncer, pessoas com doenças crônicas e aquelas acima dos 65 anos. O texto foi aprovado e retorna para a segunda discussão. O texto foi aprovado e retorna para a segunda discussão.